Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar os coeficientes da equação geral das cônicas com o intuito de descobrir, a priori, que tipo de cônica uma dada equação representa. Considere a equação geral das cônicas, que é dada por ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Lembrando da aula sobre aplicação de mudanças de coordenadas, sabemos que, caso b seja diferente de zero, podemos efetuar uma rotação de iscos conveniente e resumir essa equação em uma outra que terá o formato a₁x₁² mais c₁y² mais d₁x₁ mais e₁y₁ mais f igual a zero, onde sabemos que os coeficientes a₁ e c₁ são as raízes da equação em λ dada por determinante de a⁻², b², b², c⁻⁰ igual a zero. Lembre-se que, nesse novo sistema, o coeficiente f da equação anterior é mantido. Apenas irão mudar os outros coeficientes. Se você não se recorda dessa parte, é interessante que você revise a aula anterior. Em seguida, podemos ainda efetuar uma translação de eixos conveniente e reescrever essa equação em um novo sistema, de tal modo que ela vai ficar no seguinte formato, a₁x₂² mais c₁y₂² mais f₂ igual a zero. Lembre-se que, nesse novo sistema, a equação conserva os coeficientes a₁ e c₁ da equação anterior. Quem irá mudar será apenas o coeficiente f₂. Isso também foi algo que estudamos na aula anterior. Desenvolvendo a equação de onde obtemos os coeficientes a₁ e c₁, temos o seguinte. Aqui nós temos a equação, que é o determinante dessa matriz igualada a zero. E calculando esse determinante e efetuando as devidas simplificações, podemos obter a seguinte equação, λ² menos a mais c entre parênteses, que multiplica λ, mais 4ac menos b² sobre 4 igual a zero. Bem, já que as raízes dessa equação são λ₁ igual a 1 e λ₂ igual a c₁, dos conhecimentos sobre a equação polinomial do segundo grau, podemos afirmar o seguinte. A soma das raízes, ou seja, λ₁ mais λ₂, será igual a menos o coeficiente que aparece multiplicando λ, que é menos e entre parênteses a mais c. Isso tudo sobre o coeficiente que aparece multiplicando λ², que, nesse caso, é 1. Desenvolvendo, então, essa expressão, e lembrando que λ₁ é igual a 1 e λ₂ é igual a c₁, podemos obter que a₁ mais c₁ é igual a a mais c. Note que isso aqui nos diz que a soma dos coeficientes a e c da equação original é igual a soma dos coeficientes a₁ e c₁ da outra equação que obtemos após efetuar a rotação conveniente. Ou seja, diremos que a soma dos coeficientes a e c da equação original é invariante em relação a essa rotação. Analisando agora o produto entre as raízes dessa equação polinomial do segundo grau, temos o seguinte, λ₁ vezes λ₂ vai ser igual a o coeficiente independente dessa equação, que é 4ac menos b² sobre 4, isso tudo dividido pelo coeficiente que multiplica λ², que, nesse caso, é 1. Desenvolvendo, então, essa expressão, e lembrando que λ₁ é igual a 1 e λ₂ é igual a c₁, vamos obter que a₁ vezes c₁ é igual a 4ac menos b² sobre 4. Já que a₁ vezes c₁ é um número real, podemos ter apenas uma das três possibilidades. Primeira possibilidade, a₁ vezes c₁ vai ser maior do que zero, e isso vai implicar que 4ac menos b² sobre 4 é maior do que zero, já que 4ac menos b² sobre 4 é igual a 1 vezes c₁. E, disso aqui, desenvolvendo essa inequação, podemos obter que b² menos 4ac é menor do que zero. A segunda possibilidade é a seguinte, a₁ vezes c₁ ser igual a zero. Nesse caso, 4ac menos b² sobre 4 vai ser igual a zero, e, disso, vamos concluir que b² menos 4ac é igual a zero. E a terceira e última possibilidade será que a₁ vezes c₁ pode ser menor do que zero. Nesse caso, vamos concluir que 4ac menos b² sobre 4 é menor do que zero, e, desenvolvendo essa inequação, podemos obter b² menos 4ac maior do que zero. Vamos agora analisar a consequência de cada uma dessas possibilidades em relação à equação a₁x²² mais c₁y²² mais f₂ igual a zero. Vejamos a primeira possibilidade, a₁ vezes c₁ ser maior do que zero, de onde obtemos b² menos 4ac menor do que zero. Bom, primeiro perceba que podemos escrever que a₁x²² mais c₁y²² mais f₂ igual a zero, nós podemos arrumar essa equação no seguinte formato, eu recomendo que você tente efetuar essa arrumação. Analisando agora o coeficiente f₂, podemos ter apenas uma das três possibilidades. Possibilidade 1, f₂ ser maior do que zero. Lembrando, então, que a₁ vezes c₁ é maior do que zero, o que significa que a₁ é positivo e c₁ é positivo, ou a₁ é negativo e c₁ é negativo. No primeiro caso, se a₁ e c₁ forem positivos, como f₂ também é positivo, poderemos concluir que menos f₂ sobre a₁ é menor do que zero e menos f₂ sobre c₁ é menor do que zero. Ou ainda, se considerarmos que a₁ e c₁ são negativos, como f₂ é positivo, vamos concluir que menos f₂ sobre a₁ é maior do que zero e menos f₂ sobre c₁ é maior do que zero. Bom, nesse caso, se acontecer essa primeira situação, onde menos f₂ sobre a₁ é menor do que zero e menos f₂ sobre c₁ é menor do que zero, a equação acima não tem solução. Por quê? Ora, como x₂ está elevado ao quadrado, ele será sempre positivo. E como menos f₂ sobre a₁ será negativo, vamos ter que essa parcela aqui da soma será negativa. A mesma análise poderíamos fazer na segunda parcela, concluindo que ela também será negativa. Então, eu estaria dizendo que peguei dois números negativos, somei e dei o número 1, o que não tem como acontecer. Por isso que essa equação não teria solução nesse caso. Já considerando o caso onde menos f₂ sobre a₁ e menos f₂ sobre c₁ são positivos, perceba que essa equação aqui será uma elipse ou ainda uma circunferência, caso menos f₂ sobre a₁ seja igual a menos f₂ sobre c₁. Analisando agora a segunda possibilidade, podemos ter f₂ igual a zero. Nesse caso, não poderíamos ter efetuado a simplificação acima, já que aqui nessa parte apareceria zero no denominador, o que não pode acontecer. Mas, por outro lado, podemos afirmar que a única solução da equação será o ponto x₂y₂ igual a zero, zero. Por quê? Analise aqui a equação antes de efetuar essa simplificação. Colocando f₂ igual a zero, o que vai acontecer? Como temos a₁ e c₁ ambos positivos ou a₁ e c₁ ambos negativos, a única solução para essa equação, quando f₂ for zero, será x₂ igual a zero e y₂ igual a zero. Por fim, temos que a última possibilidade será f₂ ser menor do que zero. Nesse caso, considerando que a₁ e c₁ são positivos, já que f₂ é negativo, vamos ter que menos f₂ sobre a₁ é maior do que zero e menos f₂ sobre c₁ é maior do que zero. Ou ainda, se a₁ e c₁ são negativos, como f₂ também é negativo, vamos concluir que menos f₂ sobre a₁ é menor do que zero e menos f₂ sobre c₁ é menor do que zero. Perceba que esses casos coincidem com os casos que já estudamos na possibilidade 1. Portanto, iremos obter a mesma conclusão para a possibilidade 1, ou seja, a equação representa uma elipse ou uma circunferência ou não tem solução. Vamos agora analisar a possibilidade 2, onde a₁ vezes c₁ é igual a zero, e de onde concluímos que b² menos 4ac é igual a zero. Primeiro, perceba o seguinte, como a₁ vezes c₁ é igual a zero, isso significa que a₁ é zero ou c₁ é zero. Dessa maneira, teremos que a equação a₁x²² mais c₁y²² mais f₂ igual a zero vai poder ser transformada em x₂² igual a menos f₂ sobre a₁, ou ainda y₂² menos f₂ sobre c₁. Nessa primeira equação, c₁ será zero, e nessa segunda equação, a₁ será zero. Analisando agora, então, o coeficiente f₂, podemos ter apenas uma das três possibilidades. Possibilidade 1, f₂ ser maior do que zero. E, nesse caso, se a₁ for positivo, como f₂ é positivo, ficaremos com menos f₂ sobre a₁ menor do que zero. Por outro lado, se a₁ for negativo, como f₂ é positivo, teremos que menos f₂ sobre a₁ será maior do que zero. Analisando, então, esses casos, teremos que a equação não tem solução ou ela representa duas retas paralelas. Ela não terá solução quando menos f₂ sobre a₁ for menor do que zero. Por quê? Porque aqui nós temos x₂² igual a menos f₂ sobre a₁. Como x₂² é um número positivo, não importa qual é o valor de x₂, estaremos dizendo que ele seria igual a um número negativo, que seria o menos f₂ sobre a₁, o que não faz sentido. Por outro lado, caso menos f₂ sobre a₁ seja maior do que zero, essa equação irá representar um par de retas paralelas. Por quê? Porque teríamos x₂² igual a um certo número positivo, que seria menos f₂ sobre a₁, e efetuando a raiz quadrada em ambos os membros, ficaríamos com x₂ é igual a mais ou menos a raiz de menos f₂ sobre a₁. E essa equação representa um par de retas paralelas. Temos ainda, como segunda possibilidade, o caso onde f₂ é igual a zero. E quando isso acontecer, teremos menos f₂ sobre a₁ igual a zero. Nesse caso, a equação representa a reta x₂ igual a zero. Por quê? Porque aqui teríamos x₂² igual a menos f₂ sobre a₁. Esse termo menos f₂ sobre a₁ seria zero, ficaríamos com x₂² igual a zero, de onde concluímos que x₂ é zero. Por fim, temos o último caso, que será o caso 3, onde f₂ é menor do que zero. Quando isso acontecer, caso a₁ seja positivo, como f₂ é negativo, ficaremos com menos f₂ sobre a₁ maior do que zero. Ou ainda, se a₁ for negativo, como f₂ é negativo, ficaríamos com menos f₂ sobre a₁ é menor do que zero. Perceba que esses dois casos nós já analisamos, na verdade, na possibilidade 1. Portanto, podemos ter a mesma conclusão da possibilidade 1. Ou seja, no caso 3, a equação não tem solução, ou ainda ela representa duas retas paralelas. De modo análogo, podemos obter a mesma conclusão para a equação y₂² igual a menos f₂ sobre c₁, considerando os casos 1, 2 e 3. Temos aqui agora a análise da possibilidade 3, na qual a₁ vezes c₁ é menor do que zero, e de onde concluímos que b² menos 4ac é maior do que zero. Eu vou deixar como exercício para você a análise dessa possibilidade. Desse modo, eu recomendo que você pause agora a videoaula e analise o que acontece com essa equação nos casos 1, f₂ maior do que zero, 2, f₂ igual a zero, e 3, f₂ menor do que zero. Nas suas análises, lembre-se que, como a₁ vezes c₁ é menor do que zero, então podemos ter duas situações, a₁ positivo e c₁ negativo, ou ainda a₁ negativo e c₁ positivo. Todas as possibilidades anteriores foram analisadas supondo-se que b é diferente de zero. Precisamos agora analisar o que acontece caso b seja igual a zero. Nesse caso, temos que a equação geral das cônicas terá o formato ax² mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Como essa equação não tem um termo misto, ou seja, xy, precisamos, então, apenas efetuar uma translação de eixos conveniente, de modo a reduzir essa equação para ax²² mais cy² mais f₂ igual a zero, caso a seja diferente de zero e c seja diferente de zero, ou ainda ax²² mais ey² mais f₂ igual a zero, caso a seja diferente de zero e c seja igual a zero, e, por fim, cy² mais dx² mais f₂ igual a zero, caso a seja zero e c seja diferente de zero. Note que, para esse primeiro tipo de equação, nós já fizemos uma análise. Falta agora fazer uma análise para esses outros dois tipos de equação, mas perceba que podemos concluir que essas duas equações podem representar uma parábola. Basta que e não seja zero e nem d seja zero. Essas duas equações serão uma parábola. Além disso, como temos b igual a zero, nesses dois últimos casos, podemos dizer que b² menos 4ac é igual a zero, já que b é zero e, em cada um dos casos, ou a ou c é zero. Podemos, então, resumir tudo o que nós discutimos até aqui. Dada a equação geral das cônicas, ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b e c não são simultaneamente nulos, podemos afirmar o seguinte. Primeiro, se b² menos 4ac for maior do que zero, então, essa equação representa uma hipérbole ou um par de retos concorrentes. Segundo, se b² menos 4ac for igual a zero, então, essa equação representa uma parábola, uma reta, um par de retos paralelas ou não tem solução. E terceiro, se b² menos 4ac for menor do que zero, então, essa equação representa uma elipse, uma circunferência, um ponto ou não tem solução. Observação. Chamamos de cônicas degeneradas o par de retos concorrentes do caso 1, a reta ou par de retos paralelas do caso 2 e o ponto do caso 3. Outra observação que podemos fazer é a seguinte. Quando o caso 1 ocorre, dizemos que essa equação é do tipo hiperbólico. Já quando o caso 2 ocorre, dizemos que essa equação é do tipo parabólico. E, por fim, quando o caso 3 ocorre, dizemos que essa equação é do tipo ellíptico. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal. Tchau. E aí Tchau. Tchau.